E aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo e hoje pessoal um vídeo sobre Judô. O Judô foi criado em 1882 pelo professor de educação física Jigoro Kano. Os principais objetivos do Judô são fortalecer o físico, o corpo e a mente de forma integrada. Além de ser ótimo para atacar e defender usando nada mais que seu próprio corpo. Mas antes de continuar, vamos falar um pouquinho sobre quem foi Jigoro Kano. Pois muitos sabem sobre a arte que ele criou, mas poucos sabem sobre a vida dele. Vamos lá? Kano nasceu em 28 de outubro de 1860 em Yogo no Japão, filho de um alto funcionário da marinha imperial. Seus pais queriam que ele seguisse a carreira de diplomata ou político, mas Jigoro Kano preferiu o magistério. Embora a personalidade marcante, possuía físico franzinho, media mais ou menos 1,5m de altura e pesava 48kg mais ou menos. E o que o dificultava no ingresso da maioria dos esportes. Em 1871, com 11 anos de idade, ele foi mandado para Tokyo para estudar o idioma inglês. E indispensável no progresso de qualquer sentido, ele deu continuidade nesses estudos. E o que ajudou futuramente a formar a sua própria escola. Ao 16 anos, decidiu fortificar o corpo, praticando ginástica, beisebol e remo. Mas esses esportes eram muito violentos para a sua débil constituição. Além disso, nas brigas entre estudantes, por exemplo, Kano era sistematicamente vencido. E ferido na sua qualidade de filho de samurai, decidiu estudar o Jiu-Jitsu. Quem ele ensinou os primeiros passos foi o professor Teinosuke Yagi. Posteriormente, em 1877, matriculou-se na Tenjin Shin-yo Ryu, sendo discípulo do mestre Hashinosuke Fukuda. Em 1879, Fukuda morreu. Então, Kano herdou seus arquivos. Tornou-se em seguida aluno mestre de Masatomo Izo. Um sexagenário que possuía segredos de uma escola, derivando igualmente do Tenjin Shin-yo Ryu. Continuando seu treinamento, Jigoro Kano torna-se vice-presidente da escola. Infelizmente, Masatomo Izo morreu muito cedo e Kano novamente encontrou-se sem professor. Contudo, Kano continuou a treinar intensamente, mas um bom professor era indispensável. Foi então que Kano procurou o mestre Chisune Toshi Likubo, que ele ensinou a teca da escola Kito Ryu. Como Kano até então só praticara sempre esportes corpo a corpo, sempre usando roupas normais, a escola Kito ensinou-lhe o combate com uma armadura. Pouco a pouco, Kano fez a síntese de diversas escolas, criando um sistema próprio. Em fevereiro de 1882, Jigoro Kano, o maior jogu doka e sensei de todos os tempos, inaugurou sua primeira escola denominada Kodokan, Instituto do Caminho da Fraternidade. A Kodokan estava localizada no segundo andar de um tempo budista. O primeiro aluno inscreveu-se em 5 de junho de 1882. Chamava-se Tomita. Depois vieram Higuchi, Arima, Nakajima, Matsuyoka, Amanokai e o famoso Shiro Saigo. As idades oscilavam mais ou menos entre 15 e 18 anos. Jigoro Kano ocupou-se dele como se fosse um pai. Foi um período difícil, mas apaixonante. O jovem professor não tinha dinheiro e o Shiajo tinha um espaço de 20 metros quadrados. Mas a escola progrediu e em breve tornou-se célebre. Eu estudei Jiu-Jitsu não somente porque achei interessante, mas também porque compreendi que seria o meio mais eficaz para a educação do físico e do espírito. Porém, era necessário aprimorar o velho Jiu-Jitsu para tornar-o acessível a todos, modificar seus objetivos que não eram voltados para a educação física ou para a moral, nem muito menos para a cultura intelectual. Por outro lado, como as escolas de Jiu-Jitsu, apesar de suas qualidades, tinham muitos defeitos, concluí que era necessário reformular o Jiu-Jitsu mesmo como arte de combate. Quando comecei a ensinar o Jiu-Jitsu, estava caindo em descrédito. Alguns mestres dessa arte ganhavam a vida organizando espetáculos entre seus alunos por meio de lutas, cobrando daqueles quem quisesse assistir. Outros se prestavam a ser artistas da luta, junto com profissionais de sumô. Tais práticas degradantes prostituíam uma arte marcial e isso me era repugnante. Eis a razão de ter evitado o termo Jiu-Jitsu e adotado o do Judo. E para distingui-lo da academia Jikishin Ryu, que também empregava o termo Judo, denominei a minha escola de Judo Kodokan, apesar de soar um pouco longo. Jigoro Kano nos deixou vários manuscritos e, em geral, ele deixava sempre um pensamento. Um muito usado por ele era Ki-Itsu-Sai, que quer dizer Tudo é Unidade. Kano também falava vários idiomas, francês, alemão, inglês e espanhol. Lamentavelmente, 4 de maio de 1938, morre Jigoro Kano com problemas pulmonares a volta de um transatlântico, quando voltava de Cairo, onde havia presidido a Assembleia Geral do Comitê Internacional dos Jogos Olímpicos. Não houve para ele o tempo de assistir à Universidade de Judo, mas tinha certeza de sua perpetuação. Quando eu morrer, o Judo Kodokan não morrerá comigo, porque muitas coisas virão a ser desenvolvidas se os princípios de minha arte continuarem sendo estudados. Lá na Kodokan, Jigoro Kano recebeu um aluno e o indicou para a escola de um dos seus alunos, o Tomita, o menor das professores da Kodokan. Esse aluno era Mitsuyo Maeda, mais conhecido como Kondi Koma, que, após viajar pelo mundo demonstrando e vencendo várias artes marciais, acabou se instalando no Brasil, no estado do Pará. Foi em Manaus que Maeda teve entre seus alunos Carlos Gracie e Luiz França. O Judo teve uma grande aceitação em todo o mundo, pois Kano conseguiu reunir a essência dos principais estilos de Jiu-Jitsu, que era a arte marcial praticada pelos cavaleiros no período Kamakura, a outras artes marciais e fundi-las em uma única e básica. O período Kamakura foi um regime militar feudal japonês, mas vamos deixar isso de lado e voltar para o Judo. O Judo foi considerado o desporto oficial no Japão no final do século XIX, e a polícia nipônica introduzindo seus treinos. A vestimenta utilizada nessa modalidade é o Judo Gi, e que, com a faixa, que é o Obi, forma o equipamento necessário à sua prática. O Judo Gi, que é composto pelo casaco, o Wagi, pela calça, Shittabaki e também pela faixa. O Judo Gi pode ser branco ou azul, sendo o último utilizado para facilitar as arbitragens em campeonatos e na identificação dos atletas durante as transmissões de televisão. Com milhares de praticantes e federações espalhadas pelo mundo, o Judo se tornou um dos esportes mais praticados, representando um nicho de mercado fiel e bem definido. Não restringidos seus adeptos a homens com vigor físico e estendendo seus ensinamentos para mulheres, crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais, o Judo teve um aumento significativo no número de praticantes. Sua técnica utiliza basicamente a força e equilíbrio do oponente contra ele. Arte em que se usa ao máximo a força física e espiritual. Palavras ditas por mestre Kano para definir a luta. A vitória, ainda segundo o seu mestre fundador, representa um fortalecimento espiritual. Os princípios que inspiraram o Jigoro Kano na idealização do Judo foram os seguintes. Princípio da máxima eficiência. Princípio da prosperidade e de benefícios mútuos. Princípio da suavidade. Os judokas são classificados em duas graduações, Kyo e Dan. As promoções no judô baseiam-se em exames que incidem sobre requisitos tais como duração de tempo de treino, idade, caráter moral, execução das técnicas especificadas nos regulamentos e comportamento em competições. No caso de promoção de Kyo, classificação, faixa branca, a marrom, é otorgada pela associação da academia. Os praticantes de judô se classificam em dois grandes grupos. Kyo, que são os iniciantes, e Dan, peritos, subdivididos, respectivamente, em 6 e 10 graduações, e identificados por faixas coloridas, ou bi, que usam na cintura. Para os Kyo, a ordem de graduação é decrescente, e as faixas tem as cores branca, cinza, azul, amarela, laranja, verde, roxa e marrom. A numeração dos Dan cresce de acordo com o seu valor. De primeira a quinta, faixa preta, sexta a oitava, vermelha e branca, rajada no caso, nona e décima, faixa vermelha. Nas competições, o objetivo é ganhar a luta, valendo-se dos seguintes pontos. Yuko, um terço de um ponto. Um Yuko se realiza quando o oponente cai de lado. Também ganha o Yuko, se conseguir mobilizar o oponente por 10 a 14 segundos. Vasari, meio ponto. Dois Vasari valem por um Yippon, e termina o combate logo após o segundo Vasari. Um Vasari é um Yippon que não foi realizado com perfeição. Também ganha Vasari se conseguir mobilizar o oponente por 15 a 19 segundos. E o Yippon, ponto completo. O nocaute do judô finaliza o combate no momento desse golpe. Um Yippon realiza-se quando o oponente cai com as costas no chão, ao término de um movimento perfeito. Quando é finalizado, por um estrangulamento ou chave de articulação, ou quando é imobilizado por 25 segundos. A partir de 2020, haverá uma mudança na pontuação, onde ficaram apenas o Vasari, que é o meio ponto, e o pon, ponto completo. Infrações levas de regras são penalizadas com o Shidou. Ele é tratado como um aviso. O primeiro Shidou é um aviso. O segundo Shidou é uma pontuação para o adversário, que vale o Yuko. O terceiro é um Vasari para o adversário. Uma violação de regras sérias resulta em um Han Soko Ma Ke, resultando na descolidificação do competidor penalizado. Han Soko Ma Ke também é dado pela acumulação de quatro Shidous. No fim da luta, se a mesma estiver empatada em pontuações, vence quem tiver menos Shidous. Hoje é 28 de outubro de 2019, dia mundial do judô. E a Federação Internacional promove uma campanha de preservação ao meio ambiente. Plante uma árvore. No dia 28 de outubro, comemoramos o Dia Mundial do Judô, data do nascimento do nosso grande mestre, Jigoro Kano. Nesse ano, a Federação Internacional do Judô escolheu um tema mais do que especial para as comemorações. Plante uma árvore. Isso mesmo, no Dia Mundial do Judô, daremos um presente ao meio ambiente, plantando uma sementinha que significará muito na preservação das nossas florestas. Convidamos a todos os nossos judokas a plantar uma árvore em casa, na academia, no parque, onde for. Chame seu sensei e colegas de treino também. O importante é devolvermos ao meio ambiente um pouco do que dele tiramos nas nossas necessidades diárias. Mostre para todos o quanto é essencial estar presente na ação. Plante uma árvore. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. Se você gostou, por favor, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve também aqui no canal para estar recebendo vídeos novos sobre arte marcial. É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu! Tchau, tchau!